Música O projeto social Esporte Clube São Lourenço de Sorocaba realiza anualmente eventos de Páscoa, Natal e neste ano para o Dia das Crianças distribuiu cerca de 3 mil lanches para 4 comunidades carentes de Votorantim. No cemitério São João Batista tem uma favela, né? Depois a gente vai lá para o Palmeirinhas, entregar lanche para a criançada, lanche de sorvete e refrigerante. Depois do Palmeirinhas a gente vai para o Jardim São Lucas, depois do Jardim São Lucas a gente vai para o Jardim Serrano e Itapeva. Lanche é mais ou menos uns 3 mil lanches, 3 mil lanches, refrigerante e sorvete. É baseado mais ou menos nessa quantidade, né? E tem alguma favela que tem pouca gente, tem outra favela que tem mais crianças, infelizmente isso aí é uma coisa social, né? Então é difícil da gente dizer quantas crianças tem o total, mas não é pouco não, viu? Cada ano que passa parece que aumenta mais. O diretor do Esporte Clube São Lourenço, Clóvis da Silva, falou sobre a volta das ações sociais do projeto após as fortes restrições de isolamento. Graças a Deus a pandemia deu uma melhorada, está meio controlada e a gente, o ano passado não podemos ir, a gente não pôde ir na favela. Esse ano melhorou, a gente vai lá. A gente sente até falta, sabe? Porque quando a gente chega lá já fica tudo feliz e a gente fica feliz também porque a gente participa, né? Lígia Pereira estava inaugurando seu bar próximo ao cemitério São João Batista e coincidiu de ela ter alugado brinquedos para homenagear as crianças com a entrega dos lanches do Esporte Clube São Lourenço. Hoje para eles vai ser um dia especial, veio no dia certo, consegui hoje a inauguração no meu bar, eu aluguei os brinquedos para as crianças, aproveitando o dia das crianças, vou distribuir pipoca, vou distribuir, então veio num dia super certo, né? Porque daí já tem o lanche, tem o refrigerante, então juntou tudo no dia perfeito aqui para eles, é uma alegria. E aí